O nosso país perdeu um ícone. Foi desta forma que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, homenageou o lendário John Glenn, falecido esta quinta-feira, aos 95 anos. Primeiro norte-americano a efetuar um voo orbital à volta da Terra em 1962, inspirou gerações de científicos, engenheiros e astronautas. Herói da era Kennedy Glenn é considerado como o responsável por reavivar as ambições norte-americanas face à dominação inicial soviética da exploração espacial, com as três órbitas realizadas a bordo da cápsula Friendship 7, a 20 de fevereiro de 1962. Dez meses antes, em plena Guerra Fria, Moscovo tinha enviado com sucesso Yuri Gagarin à volta do planeta. Eleito senador do Ohio em 1974, Glenn teve de esperar até o outono de 1998 para voltar ao espaço a bordo do Vaivain Discovery.